A gente viu aí a questão da Tiradentes, né? E além de atrapalhar as obras da avenida, a chuva deixa aparente um outro problema de Londrina, que são os bueiros entupidos. Calçadas e casas são costumeiramente invadidas pela água que escorre pelas ruas. Essa é a rua Edviges Baldam, no Jardim Coliseu, Zona Norte. Com o tempo seco, tudo certo. Mas basta chover e nem precisa ser tão forte. Prova disso são essas imagens feitas pelo repórter cinematográfico Eliandro Piva, nessa terça-feira por celular. A água encobria todo o asfalto. Em alguns pontos parecia formar uma correnteza. Nesse até ultrapassando a altura do meio fio. E aqui, a água parecia jorrar como num chafariz. Sem chuva, descobrimos que se trata desse bueiro, aberto bem no meio da rua, e que mesmo assim não consegue dar conta da demanda. Detalhe, duas barras de ferro estão quebradas e o bueiro pode até oferecer risco. O problema nem é falta de galeria. O bueiro tem, e bastante. Mas dois, quase no cruzamento da Fulgêncio Ferreira Neves, com Edviges Baldam, estão sem utilidade. Esse está cheio de pedras e terra. Esse outro, coberto por pedras e lixo. Aí, quando chove, a água não tem por onde escapar. Morador da rua há três meses, Ayrton se assustou logo na primeira chuva. A água vinha por tudo lá de cima. Entrou aqui no portão nosso, entrou no vizinho, o vizinho chegou a entrar dentro de casa lá dele. Assustou. Segundo os vizinhos, cansada dos alagamentos, a antiga moradora desta casa se mudou para um apartamento. Mas agora, os novos moradores também não estariam nada satisfeitos com os transtornos provocados pela chuva. Dona Hilda sabe bem como é. Basta chover um pouco mais forte, que a água entra na casa dela. Entra muita água. Quando não tem ninguém em casa para socorrer, a água entra para dentro, toma conta, alaga tudo. Na sua casa, o que já aconteceu? Já alagou todos os quartos, todos os cômodos da casa, quando não tem ninguém. Ou seja, é só ameaçar chover, que ela já fica com medo. Dá medo. Muito medo. Mas quem é que não fica com medo? Agora é preciso considerar uma coisa. Primeiro, não vamos jogar pedra no Quirefe, que ele não pode ser o Cristo de tudo isso também. Léo está defendendo o Quirefe. Não, eu gosto de ser justo. Sabe? Isso é um problema que historicamente acontece em Londrina. Por isso que nós temos que cobrar fiscalização. Quando alguém vai fazer um loteamento pela lei, ele é obrigado a fazer toda a infraestrutura para depois vender os lotes para você, para mim e para tantos outros. E ele tem que fazer uma infraestrutura que seja capaz de dar conta daquilo para a qual ela foi feita. Então ele tem que ter iluminação, ele tem que ter instalação de água, tudo certinho, asfalto. A hora que a prefeitura vai receber a obra, ela tem que ir lá fiscalizar, ver se o asfalto é de qualidade. Porque se não for de qualidade, daqui a pouco vai estar todo esburacado e a prefeitura não vai ter dinheiro para arrumar. E o cara que fez o loteamento saiu com o bolso cheio de dinheiro, dando risada da cara de todo mundo que comprou. Os terrenos e do restante da população que vai ter que pagar pela má fé que ele teve quando fez o loteamento. E vai ter que pagar pela desonestidade de quem recebeu o loteamento. Então o que eu estou querendo dizer? Quando o cara faz um loteamento na cidade, ele tem que pôr, tem que fazer o escoamento de água com o material de primeira qualidade, do tamanho exigido para aquela água escorrer. Se não, vai acontecer isso aí. E aí quem vai pagar a conta? Todos nós. Agora, Léo, você está isentando 100% a atual administração? Claro que não. Porque cada administrador que entra na prefeitura, ele sabe do tamanho do abacaxi que ele vai pegar e ele tem que dar pelo menos um primeiro passo para fazer o serviço que os outros irresponsavelmente não fizeram. Então não está eximido totalmente de culpa, porque o Quiré tem que começar a resolver isso. Diz que comprou outro caminhão aí para desentupir bueiro e tudo mais, porque nós temos um caminhãozinho velho que foi comprado na administração do Nelson Micheleti. Londrina tem mais de 80 anos. São milhares e milhares de bueiros entupidos e ninguém vence fazer esse serviço e as pessoas pagam caro por isso, porque muitas vezes móveis estragam, né? O piso da casa estraga. Isso acontece por toda a cidade de Londrina.